Olá, bom dia. Estamos de volta mais uma vez com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Vão ser anunciados hoje recursos para o merenda escolar, para a merenda escolar de todo o país, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto e sobre a agenda do presidente Michel Temer. É a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Esse anúncio de recursos para a merenda escolar vai ser feito pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, daqui a pouquinho em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. A gente já pode ver a movimentação de convidados que estão chegando para essa solenidade. Vão participar prefeitos, educadores, parlamentares e outras autoridades. Também nessa cerimônia vai ser apresentada uma merenda que é servida em escolas públicas da Bahia. Dejanira de Souza, merendeira de Salvador, capital do estado, vai apresentar o abará de aipim com carne moída. Essa receita foi criada por ela e venceu um concurso nacional de merenda escolar promovido pelo Ministério da Educação. E nesse momento, o presidente Michel Temer está reunido com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Também participam dessa reunião os governadores do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e de Pernambuco, Paulo Câmara, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, e também os líderes do PSB no Senado, Fernando Bezerra, e na Câmara, Tereza Cristina. É com você, Leandro. Tá ok, Thaís. Obrigado pelas suas informações. E falando em educação, ainda dá tempo de participar do sistema de seleção unificada, o SISU. Apesar do prazo ter encerrado nesta terça-feira, algumas instituições aceitam as inscrições até hoje. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, o prazo regular para que os candidatos selecionados no SISU fizessem a matrícula nas instituições de ensino terminou ontem. Mas, em alguns estabelecimentos de ensino, a matrícula pode ser feita ainda hoje. Agora, para saber quais são esses estabelecimentos, o candidato precisa entrar em contato com a instituição. Bom, caso ele não tenha sorte, tenha terminado mesmo essa matrícula ontem, ainda há chance dele conseguir a vaga. Porque está aberto o prazo no SISU para a adesão à lista de espera. Ou seja, os candidatos que não foram selecionados na chamada regular vão poder participar da lista até o dia 10 de fevereiro. Esses candidatos vão ser convocados a partir do dia 16 de fevereiro. Então, nada de perder esperança. Até o dia 10 ainda tem aí uma última chance do candidato conseguir uma vaga no curso superior. Leandro, eu volto com você. Então, ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, usuários do Sistema Único de Saúde passam a contar com uma técnica mais moderna e pouco invasiva para o tratamento contra varizes. Os novos procedimentos apresentam menor tempo de recuperação e provocam menos dores no pós-operatório. Enquanto para a maioria das pessoas ela é apenas uma preocupação estética, para Elisabeth o incômodo foi além. Você sentia dores? Dores. Dores e a perna pesada. Estamos falando das varizes, um problema que afeta cerca de 45% das mulheres e 30% dos homens no país, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Elas costumam aparecer a partir dos 30 anos, geralmente em quem possui histórico familiar. É sedentário, tem pressão alta, obesidade ou passa muito tempo em pé. Além de causar dor, sensação de peso nas pernas e inchaço, podem inclusive aumentar o risco de doenças circulatórias. Uma das formas de prevenção é ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos regularmente. Dieta balanceada, usar meia elásticas que ajudam a fazer atividade física regular, entendeu? Aí tem outras questões anticoncepcionais, tem que estar sempre acompanhando essas pacientes que usam. É só fazer um acompanhamento que não vai ter problema de varizes. E a boa notícia é que o Ministério da Saúde disponibilizou uma nova técnica para pacientes do SUS. É a chamada escleroterapia ecogueada com espuma. Ela é menos invasiva, não precisa de anestesia e a recuperação do paciente é muito mais rápida. Não tem corte, não tem ponto, o paciente volta a andar imediatamente, vai desafogar as filas, porque a gente tem dificuldades de sala cirúrgica, de anestesia, nos hospitais. E com isso a gente vai conseguir tratar muito mais pacientes com mais rapidez do que a gente precisar de uma cirurgia para fazer. Além da nova técnica, as pessoas que sofrem de varizes continuam tendo à disposição no SUS os tratamentos que já vinham sendo oferecidos, como cirúrgico e atendimento fisioterapêutico. E olha, antes de chegar ao mercado, os jogos virtuais passam por uma avaliação para classificação indicativa. Os responsáveis por isso monitoram, por exemplo, o conteúdo sexual e se o jogo contém muita violência. Aqui no Brasil, quem cuida desse processo é o Ministério da Justiça. Antes mesmo de começar a andar e a falar, Arthur já interagia na rede mundial de computadores. Hoje, aos 10 anos, é fã dos jogos online. Luta, fábrica, um pouquinho daquele ali que eu estava jogando, Prisão Live, aquele outro inicialmente. A brincadeira da criança é acompanhada de perto pelo pai. A preocupação começou agora, que ele já entrou na fase de pré-adolescente. E o interesse por outras coisas, por conversação, por interagir com os participantes na rede, aumentou e a preocupação agora ficou um pouquinho maior. Antes de qualquer jogo chegar à tela do computador do Arthur, ele passa por uma avaliação que considera a presença de cenas com violência, com conteúdo sexual ou com o uso de drogas permitidas ou proibidas. Um trabalho que é feito com o uso do IARC, um sistema internacional de classificação etária, representado por 35 países, entre eles o Brasil. Em três anos, cerca de 4 milhões de jogos online foram avaliados. Há um sistema denominado IARC, ao qual o Brasil aderiu a partir de 2014. E esse sistema permite uma classificação ágil de jogos virtuais. Em poucos minutos, o desenvolvedor respondendo um questionário, muito fácil, intuitivo de ser respondido, ele automaticamente já recebe a classificação segundo o critério de cada país, automaticamente, e pode colocar aquele seu jogo mundialmente. Ele pode ser lançado mundialmente e ele passa a ser automaticamente classificado em todos os países que aderiram ao IARC e o Brasil, um deles. E na hora de conferir se a recomendação está realmente adequada à idade da criança, entra em ação essa turma do Ministério da Justiça. Todo mês, a equipe monitora entre 500 e 700 jogos. A classificação pode variar de livre a permitida para pessoas com mais de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Mas quem sempre deve dar a palavra final são os responsáveis pelo menor. A classificação não é uma censura, ela é apenas um indicativo. Cabe aos pais realmente verificar o que tem naquele conteúdo e saber, conversar com seus filhos e saber se aquilo pode ou não prejudicar. Também acompanhar, seria muito interessante se eles pudessem acompanhar as sessões de jogos. E à medida que o conteúdo é apresentado, depois da sessão, para não atrapalhar a brincadeira, conversar e ver como aquilo impactou os seus filhos. Olha, a classificação etária pode ser conferida na página do jogo na internet e também na página do Ministério da Justiça. Bom, nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.